Olá, meus amores, bom dia, meus príncipes e princesas, como vocês estão? Eu espero que vocês não estejam esquecendo de usar a máscara e de higienizar bem as suas mãos, ok? É para a nossa proteção, não é? Hoje é quinta-feira e nós vamos trabalhar, vamos começar a nossa aulinha cantando uma música, vamos lá. Vou escolher aqui na nossa caixinha de uma música, deixa eu ver, muito bem, olha aqui, é a do querido sol, vamos lá. Querido sol, sol, meu amigo sol, brilhe para mim. Querido sol, sol, meu amigo sol, não se esconda assim. As crianças estão a pedir, para brincar você tem que sair. Querido sol, sol, meu amigo sol, brilhe para mim. Vou colocar o nosso querido sol aqui na caixinha e vamos começar a nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre as formas geométricas. Hoje é quinta-feira e vamos falar sobre as formas geométricas. Quem sabe o nome dessa aqui? Ah, muito bem, é um círculo. E essa daqui, dourada? Quem é essa forma geométrica aqui? É o quadrado. Essa daqui, quem é? É essa aqui, vermelha. Ah, muito bem, é um triângulo. Agora eu quero saber qual é o nome dessa forma aqui, olha. É o retângulo, muito bem. O retângulo, ele é o irmão do quadrado. Só que o retângulo, ele cresceu um pouquinho mais. Olha, ele cresceu um pouquinho mais aqui, olha. Então, ele tem dois lados que são maiores e os outros dois são menores. O quadrado, não. O quadrado, ele tem quatro lados do mesmo tamanho. O retângulo tem dois lados grandes e dois menores. Então, vamos fazer uma atividade lá na nossa folhinha. Vocês vão contornar o triângulo com o judiceiro bem colorido. Depois vão colar pedacinhos de papel dentro dele, bem colorido também, para ficar show de bola. Temos também, olha só, lá na nossa costila, nós temos aqui, olha. Vocês vão fazer essa atividade lá na costila. Pinte as figuras que têm a forma do retângulo, ok? Vocês vão procurar aqui qual é o retângulo e vão pintar só o retângulo, tá legal? Então, vamos fazer essa atividade. E também, hoje, nós vamos aprender mais uma coisa bem legal. Tem a atividade do número nove. Nós já vimos que o número seis e o número nove, eles são parecidos, não é? Sabe que o nove, a bolinha é em cima. Ó, a bolinha do nove é em cima. E a bolinha do seis é para baixo. Aqui, olha, a perninha para o alto e a bolinha embaixo. Então, nós vamos treinar bastante o número nove, para a gente poder aprender e não escrever para o lado errado, né? Não escrever, tem que escrever da forma correta, isso aí. Tá legal? Vamos treinar na folhinha o numeral nove e vamos cobrir o retângulo e depois desenhar um retângulo. Não esqueçam de pintar bem bonito, tá legal? Agora, nós também temos na nossa apostila, na página, já mostrei o retângulo, nós temos aqui, ó, o número, para vocês darem a sequência. Nós vamos começar do número zero, aqui, ó, zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Vamos dar sequência aqui, escrevendo os números dentro do trenzinho. E aqui, vocês vão começar do número um, olha, ligando as bolinhas. Número um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E vai formar uma figura muito legal. Aqui em cima nós temos os números escritos e aqui, olha, estão faltando. Vocês vão copiar os que estão aqui em cima, aqui é onde está faltando embaixo, tá legal? E esse de baixo daqui é do querido sol, olha, vocês vão escrever o número que vem antes e o que vem depois. Quem é o vizinho que mora na frente, que mora antes do número quatro? O três, que vocês vão colocar o número três. E quem mora depois do número quatro? Três, quatro, cinco. Muito bem, vocês vão colocar o número cinco aqui. Tá legal? Façam com carinho, com capricho, hein? Não se esqueçam. Deixa eu ver se tem mais alguma atividade. Não, mas somente essa. Então, vamos fazer a desatividade da coxila, a atividade da folhinha, com carinho e com muito capricho. Não esqueçam, se cuida, tá bom? Beijos. Tchau, até amanhã.